E aí galerinha, sejam todos bem-vindos, vamos conferir a agenda de lives para este fim de semana. Se faltou alguma live, comenta aí, já escreva aí nos comentários, vamos conferir do dia 14 a 16 de maio. Então vamos conferir, comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Sem mais enrolações, confira agora, na sexta-feira dia 14, uma super live com o Cowboy, às 19h30, rola no Youtube, confira a próxima. Também na sexta-feira uma super live com o Jefferson Moraes e também Marrone e muito mais convidados para você curtir nesta sexta-feira no Youtube, confira a próxima. E ainda, na sexta-feira uma super live com o Gil Mendes e Arachei também, Samia Maia e muito mais outras atrações, você não vai perder. Vai comentando aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Ainda, na sexta-feira uma super live às 21h com o Eduardo Costa, rola no Youtube. Você vai curtir também uma super live às 20h com o Tânio e Gabriel, vai rolar também no Youtube na sexta-feira. E ainda, uma super live com o César Menotti e Fabiano, às 20h no Sesc, no Youtube, para você curtir também na sexta-feira. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Escreva nos comentários. Confira agora no sábado, no dia 15, você vai curtir uma super live às 17h com o Jorge Henrique Rodrigo, no Youtube a live drama para você curtir às 17h. Confira a próxima para este sábado e ainda Neto e Vinícius para você curtir a live às 20h também, vai rolar no Youtube. Pede moda, confira a próxima e você vai curtir uma super live mais esperada para este sábado. A live serenata, a live com Marília Mendonça, às 20h vai rolar no Youtube. E aí, vai perder essa super live? Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Beluco, você vai curtir a live do Beluco também neste sábado. A super live às 20h, você não pode perder. E ainda vamos conferir as lives para o dia 16. No domingo, no domingo tem live, vamos conferir. Às 12h a live com o DJ Márcio Fernandes, a live Sundae para você curtir. Confira a próxima. Bárbara B dará início às 18h para você curtir a live com o melhor do MPB, a live da Bárbara B. Você também não vai perder. Essas são as lives deste fim de semana. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí. Escreva aí nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva-se e deixe seu like. Me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Ponce 21. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. 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 Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo.